Estou voltando pra mim Estou voltando pra sarsa Onde tudo começou Estou voltando pra sarsa Onde o meu Deus me marcou Depois de me cansar De tanto lutar Depois de conquistar As promessas que me fez Antes de avançar No próximo lugar Estou voltando pra sarsa Na sarsa tem glória Na sarsa tem poder Na sarsa tem palavra Tem óleo fresco do céu Na sarsa tem glória Na sarsa tem poder Na sarsa tem palavra Tem óleo fresco do céu Na sarsa eu me renovo E me humilho outra vez Diante de Deus Eu estou voltando Eu estou voltando Estou voltando pra sarsa Estou voltando pra sarsa Onde o meu Deus me marcou Depois de me cansar Depois de me cansar De tanto lutar Depois de conquistar As promessas que me fez Antes de avançar No próximo lugar Estou voltando pra sarsa Na sarsa tem glória Na sarsa tem poder Na sarsa tem palavra Tem óleo fresco do céu Na sarsa tem glória Na sarsa tem poder Na sarsa tem palavra Tem óleo fresco do céu Na sarsa eu me renovo E me humilho outra vez Diante de Deus Música